Estimativas indicam que somente em 2012 foram diagnosticados mais de 500 mil novos casos de câncer no Brasil. Com números cada vez maiores, o medo de receber um diagnóstico de câncer tem se tornado um pânico tão grande que muitas pessoas não conseguem nem pronunciar a palavra. Muitos chamam pela sigla CA ou pela expressão usada, aquela doença. Você sabia que esse medo intenso pode virar câncer ou fobia? Para falar um pouco sobre isso, nós convidamos o médico de família e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Dr. Ademir Lopes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente precisa explicar que ele é jovenzinho assim, mas ele é doutor. E é interessante, né, que o medo de uma doença pode dar origem a uma outra doença, é isso? Exatamente. Mas o termo, né, cancerofobia, que é medo de câncer, a gente pode pensar em dois grupos, duas coisas. Um deles que é o medo intenso de ter câncer. E o outro, que seria um medo de ter câncer, mas que é um medo habitual, que às vezes as pessoas ficam preocupadas que isso possa ser um problema, mas não é um problema, só que a hora que a pessoa fica procurando muitos exames para achar alguma coisa, às vezes o excesso de exames é mais problemático do que o medo que ela possa ter em cima disso. Por quê? Porque todos os exames em medicina é sempre risco e benefício, e a indicação dos exames, elas têm que ser bem precisas. E quando você pede exames sem indicação, e o medo não é uma indicação médica, às vezes a pessoa tem efeitos colaterais pelo excesso de exames. E é tão interessante porque isso é mais comum até, esse problema de saúde, do que o medo intenso do câncer, que às vezes você precisaria de uma psicoterapia ou até um tratamento médico. Até porque esses exames às vezes são invasivos, né? Exatamente. E os médicos hoje, indiscriminadamente, eles vão mandando fazer exames, exames, exames toda hora, né? Isso mesmo, assim, um caso interessante é o da própria presidente da Argentina, por exemplo, né? Onde você tem o pedido de um exame, que existe dúvida sobre se necessariamente deveria ser indicado, daí fizeram uma cirurgia e no final descobriram que não era câncer de tiroides que ela tinha, né? Isso é muito comum, é até mais comum do que o excesso do medo. Essa questão que às vezes a gente fala, que as pessoas falam, ah, o CA ou aquela coisa, a gente percebe que isso é muito mais cultural, né? Da nossa sociedade do que uma doença pelo medo excessivo de câncer. Agora, o excesso de exames, esse é muito frequente. Doutora Demir, existem sintomas de câncer ou fobia? Seria um medo intenso, onde situações que a pessoa pensa a respeito do câncer, ela teria batedeira no coração, ela poderia ficar muito ansiosa naquela situação. Em alguns casos, a gente pode confundir isso, e existe uma certa correlação, com a hipocondria, né? Que é o medo de ficar doente, né? Então, a pessoa, ela busca insistentemente os médicos, né? Vão atrás de médicos e às vezes fazem o exame, não descobre nada, e ela ainda assim fica muito angustiada. Será que eu tenho câncer? Será que eu tenho... Então, é uma doença psicológica. É uma doença psicológica. E que pode ser tratada, então, com uma terapia. Isso. Ou, às vezes, na relação médico-paciente, você conseguindo explicar e tentando entender por que a pessoa tem um medo de câncer tão grande. É comum, às vezes, a hora que você vai tirar a história dessa pessoa, descobrir que ela, por exemplo, quando era criança, algum familiar que era muito querido, às vezes, teve um câncer e ela perdeu. Essa pessoa sofreu muito com aquela situação. E, às vezes, quando ela é adulta, ela tem mais receio de ter esse sofrimento intenso de novo do que, às vezes, a doença em si. E uma coisa que é importante é que, às vezes, é o que se divulga sobre o próprio câncer. Hoje em dia, às vezes, os médicos, de forma sem perceber, é comum a gente utilizar o termo tumor. Só que tumor pode ser câncer, uma doença maligna, mas tumor pode ser um amontoado de células que não causaria problema nenhum. E, às vezes, fala assim, o médico falou que eu tenho um tumor e disso já pensa que é uma doença maligna, terminal e, às vezes, não é uma doença maligna. Só retira aquilo, é um tumorzinho que, às vezes, a gente fala, um nódulo e a pessoa fica bem. Que coisa complicada. Qual é, então, o perfil das pessoas que têm câncer ou fobia? Geralmente, são pessoas ansiosas, muito preocupadas e que, quando vão falar ou se submetem àquela situação, ficam muito preocupadas. E, em consequência disso, vão muito nos médicos. É interessante, porque, às vezes, um sinal é que a pessoa procura muitos médicos em busca de um tratamento. E ela, às vezes, faz muitos exames e não encontra nada, mas, mesmo assim, ela fica angustiada e vai em outro profissional. Então, é comum isso e o tratamento que a gente tem é a conversa, a psicoterapia, em alguns casos, e pensar que, em algumas outras situações, junto com esse medo, você pode ter outras questões, como depressão e ansiedade ou transtorno ansioso, que é comum nessas situações. E é possível prevenir essa doença? Prevenir, acho que prevenir o medo do câncer é pouco possível, né? Assim, exatamente porque as pessoas se comportam desse jeito, a gente não consegue saber. Agora, o outro problema, que é muito frequente, que é o excesso de exames, esse tem como a gente prevenir. Uma das melhores coisas é você conseguir conversar com o seu médico, ele examinar você antes de pedir qualquer exame complementar, qualquer exame invasivo, qualquer biópsia ou algo assim, né? A gente sabe que, em alguns locais, isso é consequência e aumenta o índice de morte em algumas situações, o excesso de exame. Aí existem duas coisas, né? Que eu acho assim, primeiro, é conversar muito com o médico sempre, né? Tem dúvida, pergunta e tal, né? E outra coisa seria confiar nesse médico, porque hoje, com essa coisa de plano de saúde, essa coisa toda, a gente, cada hora vai para um médico diferente e, às vezes, a gente não confia. Então, a gente fica, acho que tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, como você não confia naquele médico, você vai para outro, daí o outro manda fazer um exame, daí o outro manda fazer outro, cria uma confusão na cabeça das pessoas, né? Exatamente, assim, igual vocês comentaram, eu sou médico de família, na realidade, eu não sou especialista em alguma doença. Na realidade, eu tenho alguns pacientes que a gente segue esses pacientes ao longo do tempo, independente do problema de saúde deles. Então, mesmo que a pessoa tenha, seja um problema como medo de câncer, seja mesmo câncer ou outra doença, às vezes, você ir num médico que já te conhece, independente de qual seja o problema, às vezes, esse acolhimento é mais importante do que você ir a alguém especialista naquela doença específica. E se precisar desse outro especialista, o médico que cuida de você e que tem recursos para isso, ele vai saber quando você precisa de um outro médico. Agora, você é uma raridade hoje, né? A gente estava falando aqui antes fora do ar, né? Como é que a gente consegue um médico de família? Quer dizer, como é que funciona o seu trabalho? Quer dizer, você não é ligado a nenhum plano de saúde, você cobra particular, como é que funciona isso? Então, no Brasil, fora do Brasil, é bastante comum em alguns países europeus, mas no Brasil existem dois meios. O médico de família, ele tem um espaço bastante grande no sistema público, então, o nome, inclusive, é Medicina de Família e Comunidade, porque geralmente são médicos que trabalham em centros de saúde e são responsáveis por uma determinada vizinhança. Entendi. E ele é o médico dessa pessoa. Que é o ideal isso, né? Que é o ideal. 52% da população brasileira tem acesso a esse médico. Tá. E num sistema privado, em alguns locais, você tem consultórios habituais, que nem você tem outras especialidades. Em alguns planos de saúde, eles perceberam que a hora que você tem um médico, confia, que ele te segue ao longo do tempo, isso aumenta a satisfação dos pacientes e reduz os custos, porque esse médico, em geral, vai pedir menos exames também. E daí eles perceberam que começaria a melhorar a qualidade de saúde das pessoas. Então, dependendo do local, você precisa ver ou no seu plano de saúde, ou no sistema público, ou em hospitais privados, consultórios privados. O número de médicos de família no país ainda é pequeno, se a gente for ver bem. O doutor Ademir, e o médico de família também acaba facilitando o diagnóstico do paciente, porque ele conhece todo o histórico daquela pessoa, porque uma coisa é uma pessoa chegar no hospital e falar, ah, tô com dor de cabeça. Mas outra, você já é um médico de família, já sabe por tudo o que aquela pessoa passou, não é? É mais fácil também. Vou te dar um exemplo de um paciente que eu tive, que a filha chegou com muito medo de... Ela estava com alguns esquecimentos, estava com perda, achou que estava com perda de memória, e daí a hora que ela veio conversar comigo, eu já sabia que a mãe dela tinha tido Alzheimer, e o que ela tinha medo era disso. Então, você conseguia abordar um pouco melhor ela, e com muito mais rapidez e cuidado. Então, o seu conselho para evitar cancerofobia, e para facilitar o diagnóstico das doenças, é isso então. Como até o Leão Louco falou, ter um médico de confiança. Exatamente. E acreditar e tirar todas as suas dúvidas com ele. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você.